Nova chance! É o que esses 12 homens estão tendo a partir de hoje. Eles são detentos do regime semiaberto e irão trabalhar na obra do estádio Castelão em Fortaleza. Os futuros operários foram beneficiados pelo convênio entre a Secretaria da Justiça, Secretaria da Copa e o consórcio responsável pela obra. Mostrar que o sistema penitenciário, mostrar que as unidades penitenciárias, elas podem sim ser um espaço de recuperação, espaço onde a pessoa passe realmente por uma transformação em que ela fica apta a voltar ao convívio social, é um desafio muito grande. O secretário da Copa, Ferrucio Feitosa, comemora a parceria com a iniciativa privada para a ressocialização dos presos. Que seja isso copiado também pela iniciativa privada por completo. Aqui é uma parceria público-privada, mas que a iniciativa privada também veja isso como algo importante, positivo, que a gente possa trabalhar a ressocialização. Os detentos deveriam receber pela lei 3 quartos do salário mínimo pelo trabalho, mas aqui na obra do Castelão, eles receberão o piso da categoria, que é de 609 reais. Apesar de todos os nossos erros, nós somos seres humanos, precisamos de chances, e é através das chances que a gente passa a conhecer mais as pessoas.